Bom dia pessoal, JH do Pássaro de Fibras Origens, o futuro chegou, paciência é tua. Hoje eu vou falar pra você um pouco dessa questão do trincaferro do mato. Você chama de mansarrão, mas é do mato. Acontece que esses pássaros, eles tem uma facilidade muito maior do que você ter que ir num criatório retirar um pássaro. Que você também não sabe o que que é, mas que é o filhote. É que vai demorar aí, pelo menos aí, alguns meses com você pra poder abrir canto do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Então acontece muito do cara ir lá no meio do mato ou comprar de um atravessador que vem dentro de uma caixinha. Muitas vezes você tem que levar uma gaiola, passarinho até bonito, mas tá todo quebrado, todo arrebentado. Vai ter gente que vai se identificar com esse vídeo. E aí foi numa feira, mandou um alô lá pra feira de Campo Grande, Duque de Caxias, o pessoal todinho de Acari. Aí vai lá, pega o passarinho, leva pra casa e pronto. Vai pro YouTube e começa a assistir vídeo. Como amansar seu trincaferro? Pou, 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 pou. Só no borrifador. O pássaro não é que ele amansa, ele se entrega. Tal é o tamanho da friagem que ele tá recebendo. O pássaro ali, ele perde toda a acessibilidade do corpo dele. Por quê? Se ele não parar de se mexer, você não para de borrifar. E aí parece que você tá amansando o pássaro, mas você tá assustando cada vez mais. Esse tipo de pássaro, ele demora muito a cantar porque ele nunca cantou dentro de uma gaiola. Vamos acalhar, então, que esse pássaro aí é um pássaro que ele tá totalmente perdido. Ele tá fora do local dele. Olha, a diferença é tão grande, é tão grande. Um pássaro que o cara tirou o filhote dele, ele também não quer dizer que vai ser o Pelé. Que nem o Ronaldinho. Mas ele tem muito mais chance de ser um bom pássaro. Por quê? Ele tá sendo criado dentro de cativeiros. E esse que você pegou, ele já é um bom pássaro, porque você viu ele cantando. Então você tem essa qualificação pra oferecer pra ele. Eu já vi tanta gente falar, olha, põe a capa nele, que ele amansa. Outro dizendo, borrifa, que ele amansa. Bota mais puleiro dentro da gaiola, que ele amansa. Só que a verdade é uma só. O passarinheiro, ele não quer que o pássaro só amansa. Mas ele quer que o pássaro canta. Que o pássaro seja que nem o exterminador do futuro. Ele quer contar pra todo mundo que ele tem um bom trinca-ferro dentro de casa. E que esse trinca-ferro veio pouco tempo da natureza. Mas já tá matando tudo, tá cantando pra caramba. Olha, vou dizer pra vocês uma coisa. O pássaro, o trinca-ferro, quando ele é recém-retirado da natureza, se ele tiver acasalado com uma fêmea, ele canta por sete dias. Você sabia disso? Ele chega na sua casa, aonde for, ele canta por sete dias. Você fala assim. É o Pelé. É um fenômeno. Tirei da natureza, porque ele tá no choco ainda. Ele tá naquela febre do fogo da fêmea. Então, ele canta por sete dias. Então, você que tá do outro lado, se você fez isso, coloca uma banheira pra esse pássaro tomar banho, pra esse fogo sair, pra você começar os trabalhos. O que eu quero dizer é que você não vai conseguir fazer o processo de amansar esse pássaro, de deixar ele pronto pra você se ele estiver cantando nesse fogo. Então, a banheira, que de princípio ele não vai tomar banho, de jeito nenhum ele não vai tomar banho. Aí você vai dizer pra mim, é por isso que eu vou rir, ele não toma banho. Mas você tem que começar pelo jeito certo. Coloca a banheira e quem vai escolher se vai tomar banho é ele e não você. O que nasce no cativeiro já é diferente. Ele, por estar dentro de um viveiro com outros, ou até mesmo dentro de um gaiolão com outros, até ser feita a separação pra ver qual deles é o melhor, eles já estão acostumados a tomar o banho. Você que tem que pesar na sua mente aí, será que vale a pena eu ir num criatório comprar um filhote por dois mil? Ou eu ir aqui na natureza e pegar um que eu vi cantar e passar por todo esse processo? O tempo que leva pra um pássaro de natureza amansar e cantar bem é de dois a três anos. Ah, eu amancei, eu sei. Você vai falar nesse vídeo que você amansou seu trincar ferro rapidinho. Beleza, não tem problema. Aqui é pra comentar mesmo. Eu quero que você deixe aí o seu comentário. Ah, eu amancei com um mês, eu amancei com 60 dias. Eu amancei... Pode comentar o vídeo, é pra isso mesmo. Só que é diferente. Cara, eu pegava tanto pássaro na natureza, eu pegava, e ficava naquela esperança de ser bom, naquela esperança de ser o bichão mesmo. Mas eu via que a maioria se tornavam pássaros normais. O que eu quero dizer é que quando você tira um pássaro da natureza, ele cai 100% de quem ele era. Ao contrário de quando você vai num criatório comprar, você sem dúvida, você vê o crescimento desse pássaro. Você vê o desenvolvimento desse pássaro. Mas, J.H., você acha que dá mais emoção? Claro que dá mais emoção você ir pegar na natureza. Dá mais emoção eu jogar a linha com a vara e pescar o peixe no mar. Com certeza, deve dar uma emoção terrível. Mas, você tem que pensar o seguinte, por custo e benefício, você vai sair pra rua com um pássaro garantido, ou pra um pássaro que você não sabe o que é? Olha, gente, o trinca-ferro bate a cara, ele quebra o bico, ele arrebenta as penas, ele fica todo feio. Até ele conseguir ficar top, leva um tempo. Será que a gente não vai passar pela rua, e não vai ver um trinca-ferro cantando bem, e não alguém vai oferecer pra gente e a gente não vai pegar e vai abandonar o outro? São coisas que acontecem. Então, esse vídeo é mais pra você pensar que se você tá com um trinca-ferro aí, que você fala que é mansarrão, que não tem nada de manso, tá que nem um leão dentro da gaiola, voando pra um lado e pro outro, pensa o tempo que você já tá esperando e o quanto de vídeo você já viu pra ver que se alguém ensina a mansar um mansarrão. Não tem sentido nenhum essa frase. Isso é uma coisa que hoje se estrutura bacana. Você pode procurar um criatório legal, ou você pode ir no meio do mato, você que vai escolher. Esse vídeo é mais pra poder botar na sua cabeça o seguinte, será que vale a pena o tanto que você já tá esperando, a luta que você tá passando, os momentos que você tá enfrentando com esse pássaro que você pegou no meio do mato, ou comprar um pássaro lá no criatório. Você que vai decidir. Eu aqui não tô falando nada. Você que vai decidir. Fica com Deus. Tamo junto. Paciência é tudo.